Foi o bem afogado no alvo, aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do governo, quando a vez que bato no banco vem traz ele de aberto Nesse querosene, nem que eu me lasque, hoje eu bebo o pulo e tiro gosto de saudade Nesse querosene, de sumas consequências, hoje bateu no tempo o meu nível de carência Nesse querosene, nem que eu me lasque, hoje eu bebo o pulo e tiro gosto de saudade Nesse querosene, de sumas consequências, hoje bateu no tempo o meu nível de carência Foi o bem afogado no alvo, aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do governo, quando a vez que bato no banco vem traz ele de aberto Nesse querosene, nem que eu me lasque, hoje eu bebo o pulo e tiro gosto de saudade Nesse querosene, de sumas consequências, hoje bateu no tempo o meu nível de carência Nesse querosene, nem que eu me lasque, hoje eu bebo o pulo e tiro gosto de saudade Nesse querosene, de sumas consequências, hoje bateu no tempo o meu nível de carência Nesse querosene, de sumas consequências, hoje bateu no tempo o meu nível de carro E nesse negócio comigo é! Cuidado com essa dona que ela é esquisita Essa cobra não é sua amiga Ela sempre me tentou Chocando cantadinha pelo artesã E de sair comigo para me derrotar Ela quer fazer amor Será que não percebe ou dizem que acredita Mas se veja então envolvida Com essa mulher Essa mulher é uma fisita Nem nada a ver Porque você não acredita Se quer pagar pra ver Amiga do cara dessa Quem quer seu amor Quem quer fugir comigo Seja como for Quem quer de qualquer jeito Me levar embora Amiga do cara dessa Você nem percebeu Que o interesse dela era eu Eu sempre estou dispassionando Será que não percebe ou dizem que acredita Mas se veja então envolvida Com essa mulher Com essa mulher Essa mulher é uma fisita Nem nada a ver Porque você não acredita Porque você não acredita Se quer pagar pra ver Amiga do cara dessa Quem quer fugir comigo Seja como for Quem quer de qualquer jeito Me levar embora Seja como for É isso que quer ser o amor Fica comigo que você já gostou E mesmo qualquer jeito é mais E a minha luz para a fé Você me despedeu E se o interesse dela era eu Você não pode fazer nada